Galera, hoje nós vamos conhecer aí mais sobre o Biribol. Para algumas pessoas é apenas lazer, mas tem uma galera aqui em Três Lagoas que leva o esporte a sério e tem conquistado títulos para a nossa cidade. Vamos conferir. Biribol é um esporte que se assemelha a uma variação aquático do vôleibol. Surgiu na cidade de Birigui na década de 60 e logo viralizou por todas as piscinas do Brasil. É um esporte coletivo praticado em uma piscina especial para a modalidade. As partidas podem ser disputadas em dupla ou quarteto. Aqui em Três Lagoas, essa turma leva a sério a modalidade e treina três vezes por semana, pois o time disputa vários campeonatos representando Três Lagoas. Cláudio Roberto Santos, mais conhecido como Jacaré do Biribol, é professor de educação física e sua dedicação ao Biribol já passa dos 20 anos. Então, aqui nós temos equipe masculina e feminina que disputa campeonato nacional e patrocinado pelo Colégio Objetivo, que é o nosso patrocinador. E o nome da equipe nossa é Objetivo Três Lagoas. Um esporte praticado por homens e mulheres. E por falar nas mulheres, são elas que estão fazendo bonito no cenário nacional. Inclusive, brigando de igual com os times de Arasatuba e Birigui, onde nasceu o esporte. Nós temos equipe masculina e feminina, e estamos disputando na Liga Nacional. E o nosso time feminino está na ponta, está disputando com o Perigui, com o Arasatuba. O masculino ainda está, estamos treinando ainda, mas o feminino está muito bom. As partidas são disputadas por sets, assim como no vôlei de quadra e vôlei de praia. No Biribol, você usa todos os músculos do corpo, adquirindo um grande desenvolvimento físico. Faz os mesmos exercícios de um jogador de futebol, de vôlei ou até mesmo um nadador, com a vantagem de não cansar demasiadamente e não correr o risco de se machucar. O Elton Dutra foi atleta de vôlei de praia e trocou areia pela piscina. Mas não pense que isso facilitou a vida do atleta, um esporte sem impacto e de grande gasto calórico. Cara, tem muita diferença, porque no vôlei de praia, você tem o fator areia, o fator sol, o fator vento. Aqui no Biribol você também tem o fator sol e vento. E a dificuldade de mobilização dentro da piscina, porque a água te segura, né? Diferente da praia, do vôlei, da areia, você consegue se locomover, esticar o braço, pegar uma bola mais distante. Aqui você não consegue se movimentar muito. Então você tem que se adaptar ao novo ambiente, mas, cara, é muito bom para quem nunca praticou. Não é um esporte difícil de jogar, mas é um esporte que você tem que ir se adaptando aos poucos. Mas é fantástico para quem gosta.